Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, duas questões enviadas pelo nosso amigo Felipe Oliveira. Obrigado pelas sugestões. Uma questão de probabilidade e uma questão de sistemas lineares. Atenção, na descrição desta videoaula, 30 links de provas aplicadas pela Banca Fundação Unesp. Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo oficial de escola, inscrições até o dia 14 de outubro de 2024. Concurso Prefeitura de Piracicaba, inscrições até o dia 23 de setembro de 2024. Então, vamos para as resoluções das duas questões enviadas pelo nosso amigo Felipe Oliveira. A questão número 1 é uma questão de probabilidade, questão bem interessante. Vejam, em uma urna foram colocadas 15 bolas azuis, apenas com as cores diferentes. Existem nessa urna 6 bolas azuis, 6 bolas vermelhas e apenas 3 amarelas, que dá um total de 15. Assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, a probabilidade de que uma pessoa retire, em seguida e sem reposição, duas bolas de cores diferentes. Então, vamos para a resolução. Vejam, temos um total de 15 bolas, sendo 6 azuis, 6 vermelhas e 3 amarelas. Temos 3 casos possíveis. Lembrando que a probabilidade de um certo evento é o número de casos favoráveis, dividido pelo número de total de bolas, no caso 15. No primeiro caso, nós temos o seguinte, vamos colocar na ordem, a primeira bola ser azul e a segunda vermelha ou amarela. Esse E na probabilidade significa uma multiplicação. Então, a probabilidade de ser azul e vermelha ou amarela, na primeira retirada, eu vou supor que seja a bola azul. Eu tenho 6 bolas azuis, de um total de 15. Portanto, 6 quinzeavos. Como é sem reposição, nós temos 14 bolas. E as restantes, nós temos exatamente 9, 6 vermelhas e 3 amarelas. Portanto, a probabilidade será de 9 quatorzeavos. Multiplicando aqui, eu tenho 54 sobre 210. Então, esta é a probabilidade de a primeira ser azul e a segunda ser vermelha ou amarela. A segunda possibilidade é a primeira ser vermelha e a segunda azul ou amarela. Como nós temos 6 vermelhas, eu tenho então a probabilidade da primeira ser vermelha é 6 quinzeavos. Retirando uma vermelha, fica 14 bolas e restam exatamente também 9, 6 azuis, 3 amarelas, 9 quatorzeavos. Que dá a mesma probabilidade do primeiro caso, ou seja, 54, 210 avos. Então, nós temos aqui o primeiro caso, 54, 210 avos. Segundo caso, 54, 210 avos. Terceira possibilidade, a primeira ser amarela e a segunda azul ou vermelha. Nós temos, no caso, quantas bolas vermelhas? Desculpa, aqui eu coloquei um errinho aqui. Vamos corrigir para não regravar. Então, eu tenho a primeira ser amarela. E a segunda ser azul ou vermelha. Então, para não fazer nova gravação, eu vou deixar dessa forma também. Então, retificando, a primeira ser amarela e a segunda ser azul ou vermelha. Ser amarela, eu tenho 3 amarelas, 3 quinzeavos. Como é sempre sem reposição, fica 14 bolas. Azul ou vermelha vai ser exatamente azul, tenho 6. Azul, vermelha, tenho 6. Então, tenho exatamente 12, 14 avos. Multiplicando, 36, 210 avos. Então, a primeira ser amarela e a segunda azul ou vermelha. Como nós temos aqui todas as possibilidades excludentes, eu vou somar as três possibilidades, as três probabilidades. 54, 210 avos, mais 54, 210 avos, mais 36, 210 avos. Como os denominadores são iguais, basta somar os números de cima, que dá 144, 210 avos. Dividindo, dá aproximadamente 0,685. Multiplicando por 100, porque as alternativas estão em porcentagem, tem exatamente 69%. Letra D. Então, esta é a primeira questão enviada pelo nosso amigo Felipe Oliveira. A outra questão é uma questão de sistema lineares, questão recorrente em concursos públicos. Em um estacionamento para veículos grandes, existem caminhões e carros. A questão recorrente só mudou aqui, caminhão e carro. Normalmente é carro e bicicleta. Todos os caminhões possuem oito rodas. Todos os carros possuem quatro rodas. Considerando que ao todo existem 47 veículos e 272 rodas, assinale a alternativa que apresenta quantos são os caminhões estacionados. Aqui está faltando as alternativas, porque não apareceu no e-mail enviado pelo amigo Felipe Oliveira. Então, vejam, vou trabalhar com carros e caminhões. Total, 47. Carros tem quatro rodas, caminhões tem oito. Então, fica quatro vezes carros, mais oito vezes caminhões, dá o total de 272 rodas. Aqui a gente vai resolver daquela forma tradicional. Como o exercício só pede o total de caminhões, eu vou eliminar dessas duas equações aqui, carros. Como eu tenho aqui quatro carros, eu vou multiplicar a primeira equação por menos quatro. Vai ficar assim. Menos quatro carros, menos quatro caminhões, é igual a menos 188. A segunda equação mantemos inalterada. Agora, vamos resolver esse sistema pelo método da adição. Somando essas duas equações, corta, corta, menos quatro mais oito, quatro caminhões, que é igual a oitenta e quatro. Duzentos e setenta e dois, menos cento e oitenta e oito. Portanto, o total de caminhões será oitenta e quatro dividido por quatro. Dividindo isso aqui, temos exatamente vinte e um caminhões. Como a pergunta é somente o total de caminhões, exatamente essa alternativa, a letra B, que inclusive está assinalada. Felipe, essas foram as duas questões sugeridas pelo seu e-mail. Um grande abraço e obrigado. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like, continue no canal. quem está estudando para o concurso da Banca Fundação Bonesp, concurso para oficial de justiça e escrevente técnico-judiciário, cujas provas serão realizadas amanhã, dia 8 de setembro. uma boa prova para aqueles que estão inscritos. continuem acessando o meu canal. Colabore com o meu canal, compartilhando com seus amigos as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. o que vocês podem fazer, contribuir espontaneamente, monetariamente, é clicar no link Valeu Demais, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, veja na descrição desta videoaula, a chave PIX, para que vocês também possam colaborar com qualquer quantia. Agradecemos a colaboração de vocês, amigos que já efetuaram o PIX. Lembrando, na descrição desta videoaula, disponibilizamos 30 links de provas realizadas pela Fundação Bonesp. Um grande abraço, bom final de semana, boa prova para aqueles que irão realizar a prova da descrevente técnico-judiciário.